Agora a família toda adotou, né? A minha filha fala que ela é a mãe, né? A minha mulher fala que ela é a avó da pituca e eu sou o vovô. Ela é literalmente minha filha, meu amor. Bom, eu já sou pai, né? De três meninas. Aí, pra não perder o ritmo, mais duas meninas, porque as duas são cadelas. Eu sou um grande amante de cachorro, já tive várias raças, vários sem raças também. Se eu disser a palavra passear, aí vira uma festa. Um dia eu e minha então namorada, hoje esposa, a gente estava correndo por aqui. Ele começou a meio correr atrás da gente também. Aí a gente pegou ele e levou na veterinária. E o famoso, não, vai ser só essa noite, é só um lar temporário. E aí, por várias razões, ele ficou com a gente. Bom, eu era doido pra ter um beagle, né? E um irmão meu me ofereceu um filhote. Aí a Suzy apareceu dentro da caixinha de papelão. Era só um pacotinho de pulga. E aí eu fui tratando, tratando, tratando e virou uma grande, nem tão grande, uma pequena vira-lata. E no desejo de ter um beagle ainda, a gente adquiriu uma outra. Compramos realmente uma beagle original. São excelentes companhias, são um suporte, inclusive um suporte emocional para as minhas filhas. Eu tive câncer, né? Aí eles ficaram, eu ficava ali por pé o dia inteiro me cheirando, querendo ficar na cama. Se deixar até hoje, é o dia inteiro. Qualquer lugar que eu deito, ela quer deitar junto. Em todos os momentos de estresse, às vezes de angústia, basta um olhar pra ele que tudo vai embora. É aquele negócio que às vezes eu tô meio cansado, eu não tô afim de fazer, mas ela quer, ela pede, ela precisa. Aí eu vou e falei, vamos embora. Vou muito pro retiro das pedras, fazer treino com ela lá. A gente treina junto, corre junto. Ela é o meu personal trainer. Estamos aqui agora com a família completa, né? Duas cachorrinhas, duas filhas. E as meninas amam as cachorras. Nossa vida tem antes da pituca e pós-pituca. Nunca abandone quem nunca te abandonará. Se você ainda não tem um filhote, um cachorrinho, adquira um. Quem não tem, não sabe o que que tá perdendo, o amor que esses bichinhos traz pra gente dentro de casa, pra família. É muita alegria que ela nos dá. É muito bom.